Olá, meu nome é Marcos Vinícius de Albuquerque, tenho 41 anos, trabalho no setor de atendimento, sou coordenador de atendimento, é uma restaurante famosa aqui em São Paulo. E a minha expectativa para esse final de semana é sair daqui totalmente transformado, tenho de umas limitações assim que me travem um pouquinho na vida e eu vim em busca de quebrar essas crenças. E aqui no Sigma eu tenho certeza que eu vou conseguir me libertar, tá bom? Beijo em todos, até mais! Bom pessoal, estou aqui, posto de expulso, encantado com tudo que aconteceu, meu, estou maravilhado gente, quebrei um monte de crença, quebrei todos os meus medos e convido você que está aí do outro lado da tela, Vem pra cá, vem pro Sigma, vem fazer diferente assim como eu, eu estou saindo irradiante desse lugar, eu amo esse lugar, vem pra cá!